Tem sido bastante divulgado e debatido a questão do veto do Presidente da República ao projeto de lei complementar 46 de 2021 que institui o HELP, um refis para micro e pequenas empresas e mesmo micro empreendedores individuais, devedores do Simples Nacional. São milhões de empresas nessa situação e de micro empreendedores individuais nessa situação e que permitiria também ao governo federal arrecadar bilhões de reais. No motivo do veto, consta que não se poderia autorizar uma lei que implicaria no benefício fiscal e em renúncia fiscal também. Importante destacar que não se fala em renúncia fiscal ou renunciar a créditos que tem, e sim na viabilidade de poder receber aquilo que é devido e que não consegue o micro empreendedor, o empresário da micro empresa, pagarem em decorrência da crise econômica e principalmente em todo esse período de pandemia. Pelo projeto de lei complementar até agora vetado, nós temos as condições de pagamento em até 180 parcelas, com redução de encargos, multas e juros moratórios em até 100%. De outra parte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou nessa semana uma portaria, autorizando também um parcelamento diferenciado, com descontos que podem chegar também até 100% sobre juros, multas e encargos, mas com prazos menores. Nós não estamos falando de 180 meses, mas que poderia chegar até 145 meses, mas já estamos falando de mais de ano aqui de diferença em relação a essas parcelas. O outro ponto é que apesar de prever descontos de até 100%, na verdade, aquele que optar por esse parcelamento especial do Simples Nacional, dentro das modos da portaria, ele não saberá exatamente qual vai ser o desconto. A Procuradoria, antes de definir o número de parcelas e o desconto nos juros e multa, vai avaliar a capacidade de pagamento desse empresário e, então, definir o número de parcelas e o desconto que ele pode ter. Portanto, o SINP está trabalhando arduamente. Nós já nos comunicamos com todos os presidentes de partido, com todas as lideranças dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado, pedindo uma posição firme. Qual é a sua posição em relação ao veto do projeto de lei? Estamos trabalhando, portanto, armamente para que haja a derrubada desse veto e permita à micro e pequena empresa continuar trabalhando, gerando emprego, renda, pagando seus impostos. É importante destacar, portanto, que pelo projeto de lei, a micro e pequena empresa do empreendedor poderá parcelar todos os seus débitos relativos ao Simples Nacional, inscritos em dívida ativa perante a Procuradoria e aqueles que são meros atrasos junto à Receita Federal. Sem essa regularidade, ela não poderá fazer a sua opção e a adesão até o final desse mês de janeiro e, portanto, serão conduzidas à informalidade. Vamos trabalhar arduamente para que haja a derrubada desse veto e seja permitida a atividade formal das micro e pequenas empresas.